JC New Time, olha, sempre esse atendimento, olha só, pessoa simpática, pessoa simpática, pessoa simpática, todo mundo aqui tá te esperando com o que você tá precisando de informática, um super preço, muita qualidade, e o que você precisa de informática, você encontra onde? Na JC New Time. Então aproveita, sabe por quê? Tem várias configurações, quer um exemplo? Vamos começar por qual? Esse é um Pente 133 com 16 megas, HD de 2.1 gigabytes, configuração básica, tá? Tá custando R$ 1.300 à vista. Esse é o preço à vista? Isso, à vista. Ou uma mais 18 de R$ 110,54. E se for um Pente 166 com a mesma configuração? Com a mesma configuração. Já financiado? Já financiado? Uma mais 18 de R$ 123,29. Só isso, 166? Só isso, isso. Então tá aí, e o 166 já com kit? Completo, com kit multimídia de 12 velocidades, Fax Moli 33,600 da US Robotics e HP 692. Já financiado? Já financiado, R$ 222,77. Uma mais 18. É isso, é esse mesmo? E agora se for só a impressora, por exemplo, HP 692C? Tá R$ 510. Pode financiar também? Pode, até uma mais 18 também. E até 18, até 19 vezes? Então, se aproveita e venha conferir as ofertas JC New Time, sempre lançamentos, sempre configurações que você tá procurando e sempre na compra de qualquer equipamento. Quais são os brindes? Mouse, pad mouse, jogo de capas, estabilizador ou jogo de apostilas. Tudo isso? Tudo isso. Então aproveita, venha correndo, busca a sua impressora e o quê? O kit, o quê? MaxiCard também. Claro, não, MaxiCard não tem. Você compra a configuração, o MaxiCard é sempre, claro, um super brinde pra você aqui na JC New Time. Agora, o endereço? Rua Tuiuti 2876. É. Telefone 218-1570. Tá certo, gostou de gravar sentado assim? Melhor? É, mas... Então, esse atendimento tá te esperando, então vem, a JC New Time.